O escotismo surgiu em 1907 na Inglaterra, após o primeiro acampamento experimental do Lord Baden-Powell. Chegando no Brasil em 1910, chegando no Rio Grande do Sul em 1913 e finalmente chegando em Bagé, a nossa história começou em 1958. Quando o jovem Fernando Pancich veio para a cidade de Bagé, é transferido da cidade de Montenegro e encontrou um local bom para praticar o ar livre, mas não tínhamos nenhum grupo de escoteiros. E o escotismo estava em alta em todo o Brasil, então foi decidido fundar o grupo de escoteiro local, denominado Grupo Escoteiro Dom Diogo de Souza. Desde então, em 1958, o grupo escoteiro sobrevive, existindo até hoje. Fechamos em 2005 por falta de efetivo de adultos. Então, sem adultos responsáveis, não tem como haver escotismo. E em 2012 foi reaberto e está até os dias de hoje. Em 2012, o grupo reiniciou as atividades com 10 membros, somente familiares, conhecidos, amigos. E no final de 2012 já tínhamos 20 membros. Em 2013, completamos 30, em 2014, 40, e hoje, em 2015, estamos com 50 membros, sendo que 10 são adultos responsáveis. O grupo escoteiro baseia-se num compromisso triplo, de servir a Deus, de servir ao próximo e de cuidar de si mesmo. Então, a criança tem esse compromisso de estar sempre buscando o seu lado espiritual, servindo ao seu Deus, servindo os compromissos para com sua religião, para com seus afazeres, e ajudando o próximo, e também sempre buscando o seu bem pessoal. Então, ele tem a preocupação de cuidar de si mesmo. Então, o escoteiro, ele cuida de si mesmo para poder ajudar o próximo. Então, quando nós temos uma criança bem formada na sua base, nós teremos um bom adulto, nós teremos um bom profissional. Eu tenho 10 anos e eu gosto de vir para aprender a acampar. E aprender 9, por causa que pode ser bem útil também. Tenho 9 anos, gosto de vir para cá, por causa que eu gosto de usar o uniforme, gosto de acampar, eu gosto de todas as atividades que tem aqui. Eu acho, assim, que o grupo escoteiro não é só para a gente aprender, para a gente ficar brincando, assim. A gente também pode aprender várias outras coisas importantes. Eu gosto porque tem várias atividades que eu adoro. Ganhei coleção, o broche de acampamento, Viva a maioridade, e esse aqui, hoje a gente ganha, a gente passa para escoteiro. Hoje nós estamos com 10 membros adultos responsáveis pelas sessões. As sessões são divididas em 3 etapas. Lobinhos, de 7 a 10 anos, meninos e meninas, que têm o fundo motivador, o livro das selvas, o livro de Mogli, o menino e o lobo, por isso eles são chamados de lobinhos. Eles aprendem a se comportar em sociedade, eles aprendem a se organizar, eles têm um líder chamado Aquela, o líder dos lobos, certo? E eles vivem essa rotina de ser um lobinho, de frequentar uma alcateia e ter responsabilidades como tal membro de uma organização. De 10 a 15 anos são os escoteiros e escoteiras. Eles se dividem em patrulhas, patrulhas de animais, com o nome de animal, certo? Então eles têm autonomia para acampamentos, para cozinhar, para montar barraca, para ficar realmente no campo durante o final de semana. De 15 a 18 anos nós temos escoteiros sêniores e guias escoteiras, certo? São moças e rapazes com idade de conquista, idade de aventura. Então são jovens que fazem a diferença na sua comunidade. De 18 anos eles atingem a maioridade, eles tornam-se pioneiros e pioneiras, e com 21 eles tornam-se instrutores e ajudantes do grupo escoteiro Dom Diogo de Souza. Olha, para mim é uma importância educativa, por causa que saem as crianças muito bem treinadinhas. É uma beleza. Faz mais de... vai fazer dois anos já que a minha neta está participando, e ela mudou completamente o modo de... até em casa, né, o movimento dela em casa, para o colégio, para tudo. Recomendo para os pais que é de confiança, é muito bem cuidados, crianças. Até me emociono de falar, sabe? Porque vai muito bom isso aqui. É importante mesmo. Então este é o intuito do movimento escoteiro. Ajudar a família, ajudar a instituição, ajudar a si mesmo, né, a criança a encontrar o seu valor dentro da sociedade, mas principalmente reforçar o estudo, reforçar a escola, reforçar a igreja, reforçar a família e em todos os seus aspectos. Eu gostaria de agradecer a prefeitura local que tem nos dado apoio, certo? Não temos mais porque não pedimos, não solicitamos mais, mas tudo que temos buscado junto a esta entidade, estamos recebendo. E quero convidar a todos que desejarem conhecer o trabalho do movimento escoteiro na cidade de Bagé. As nossas reuniões são todos os sábados, na escola São Pedro, a partir das 14 horas. Fizemos muito civismo, muita ajuda ao próximo, e estamos sempre alerta. Legenda Adriana Zanotto